Oi pessoal, bom dia, estou aqui de novo, vamos fazer o trocar o suporte do filtro de óleo da narizinho, estava soltando óleo para todo lado, já comecei a fazer a troca lá, comprei, aliás uma dica, eu comprei o filtro todo lá pelo Mercado Livre, chegou em casa numa boa, chegou ali na caixinha, aliás eu instalei ali, eu já troquei aqui, já coloquei o novo, esse é o novo. O que aconteceu no velho aqui, soltou um pininho de baixo aqui, quer ver, olha aí, o filtro antigo aqui, está vendo, soltou com uma mão, dá para mostrar, isso aqui é o pininho, que vai aqui ó, E aqui sim, era para ficar assim, aí o que eu fiz, peguei e pus um Durepox, Durepox não, pus uma cola super bom, mas não adiantou agora. Ah, esqueci de dizer, estou indo para o sítio, lá para o quartel general, e lá eu vou fazer uma demonstração do toldo da narizinho, e aí se alguém quiser tirar uma ideia, vai ficar o vídeo aí para vocês, tá bom? Um abraço, até lá, tchau, tchau. Aqui ó, como é que chama, Romeros? Romaria para virar fora. Fala aí, eu peguei esse pessoal aqui, logo cedo aí. Só paga para filmar. Vai fazer. Eu posso ir agora. Eu posso ir. Olá pessoal, eu tenho visto aí na internet todo mundo apresentando o toldo das suas combis e eu vou apresentar também o toldo aqui da nossa Kombi para vocês tirarem ideia, se vocês acharem que também é uma alternativa eu vou mostrar para vocês como é que funciona, como é que ela está fixada vou armar aqui e aí vocês tiram uma ideia também, beleza? Eu estou com o Luiz aqui atrás da câmera e ele vai me ajudar nessa montagem aí, falou? Bom, aqui ó, vocês podem observar aqui, tem dois tubos aqui esse tubo mais grosso aqui, ele tem um parafuso aqui, que a gente regula, prende ele aqui e esse outro aqui tem uma regulagem aqui eu costumo colocar um enforca-gato aqui para não ter problema desse tubo aqui soltar e tal então eu vou soltar esses tubos aqui e vocês vão ver como é que funciona a lona, ela está aqui, aqui dá para vocês, não sei se dá para vocês verem Luiz, pega, fica aqui de lado, para mostrar aqui o caibro pode vir com ela mesmo aqui ó aqui, a lona está presa aqui nesse caibro aqui, dá para ver o caibro? Aqui tem um caibro, aqui tem um tubo com rolamento, a lona está toda envolta nesse, nesse tubo aqui que vai de ponta a ponta, agora vocês vão me perguntar aqui, que tubo é esse aqui? Eu não sei porque ele tem a grossura de um, ele é, ele deve ter aqui uns, deve ter umas duas polegadas, duas polegadas e meia de diâmetro e aqui ela tem três, três sistemas aqui de presilha, prende a parte de cima e aqui vocês vão ver o mecanismo de, para liberar o, o, o todo Então, vamos soltar aqui, esses ilhóis, essas presilhas aqui, Luiz, vamos, tá solto. Luiz, vamos, ajuda a soltar aqui, esses ilhóis aqui, então solta aqui. Agora, a gente pega esse, o tubo menor aqui, puxa pra frente e nós vamos puxar o tubo, aqui ó, puxou, pra baixo, deixa ele solto aqui, vou até abrir um pouco mais. E agora nesse, agora essa, esse sistema aqui, a gente desaperta aqui o parafuso e soltou aí, Luiz, o parafuso. Agora a gente empurra esse tubo pra fora, até onde nós quisermos na altura. Aí a gente chegou aqui, prende, prende, vai abaixar um pouco, esse outro tá muito alto. Dá pra ir mais pra... Tá alto, muito alto. Aí fechou aqui, aqui a gente só abaixa aqui. E aqui tem essa presilha aqui, que a gente solta. Aqui a presilha. Puxa. E prende aqui. Prende aqui. Prende aqui. Tá montado. A altura desejada. É só esse o sistema Mas pode ser Pode ser removido Aqui É só soltar aqui no para-choque Tem uma presilha Um parafuso com uma porca aqui Dá para tirar Alcança uma chave aqui Outra aqui E saca Um pedestalzinho daqui A mesma coisa no para-choque traseiro Aqui no para-choque traseiro Também tem Um pedestal apoiado no para-choque É só soltar Esses dois parafusos Ele tem um sistema aqui Mostra aqui Aqui tem um parafuso Pode ir mais perto Mostra Aqui tem um parafuso Em cada um desses Tem um parafuso É só desparafusar aqui Esse caibro sai para fora E você guarda na sua garagem Quando for fazer um acampamento Alguma coisa Você instala E viaja com ele Dessa forma Aí todo mundo vai perguntar para você O que é que você está vendendo Aí você diz que não é Não está vendendo nada Só está passeando E você Obrigado.